Aplausos 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 A senhora do salveiro Tenha mais crema por bem O vestido clare do bem E o vento da cor do céu Vida Maria Venha os pés de longos tuos Guardado é santa, é santa Ó, no céu de braços de anjo É a braga que reza e canta Vida Maria A senhora do salveiro Nossa mãe, nossa rainha Por graça de minha mãe É também minha perigna A senhora do salveiro 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 Oh povo, dança a chula Oh povo, dança a chula Que a chula não dá igual A chula não dá igual É das crianças mais bonitas Deste nosso Portugal Ao sol da chuva rodada Ao sol da chuva rodada Na noite de São Martinho Na noite de São Martinho Comemos peste engraçada No leite de São Martinho Um aplauso para a chula Sabe que a chula Brava!